Está no ar o Jornal TV Sul. Assista nesta edição. Em Guaxupé, nova diretoria do Lions Club. Campeonato de Futebol de Campo Sub-17 agita a cidade. Secretária de Educação responde às acusações de desvio de verba. A montagem da área para shows da 31ª Expo Agro. E tradicionais festas juninas em vários pontos da cidade. O Jornal TV Sul volta já. Já começou o Arraiá do São João Supermercados. A maior festança de ofertas da cidade. Nesta terça da feira e da carne, confira. Frango congelado, rei ou nova, 1,69 o quilo. Teito de frango, rei ou nova, 2,18 o quilo. Coxa de frango, rei ou nova, 2,05 o quilo. Costela bovina, 2,98 o quilo. Alcatra, 6,98 o quilo. Pernil dianteiro com osso, 4,40 o quilo. Pernil sem osso, 5,55 o quilo. São João Supermercados. Vem aí, Expo Agro 2005. De 1º a 10 de julho em Guaxupé. Dia 1º, Titãs. Dia 2, Jota Quest. Dia 3, Guilherme e Santiago. Dia 7, início do Guaxupé Rodeio Festival. E show com Edson Newton. Dia 8, Bruno e Marrone. Dia 9, Zezé de Camargo e Luciano. Dia 10, grande final do rodeio. E show com Ira. Venha para a Expo Agro de Guaxupé. Apoio Telemig, celular e Volkswagen. Sua saúde com o que há mais. Que de qualidade, que de Queiroz. Qualidade é nosso diferencial. Segurança pra você, orgulho pra nós Quem quer Queiroz, não quer qualquer um Quem quer Queiroz, quer ISO 9001 Quem quer Queiroz, quer dedicação Farmácia de manipulação Seja ISO você também Disque 3551-5520 Avenida Conde Ribeiro do Vale 395 No centro de Guaxupé Queiroz Lojas na Pereira do Nascimento Nos números 87, 90 e 97 E na Avenida Dona Floriana 1067 Em Guaxupé De jovem calçados Lions Club comemora a posse de nova diretoria Na noite do último sábado, 25 Tomou posse a nova diretoria do Lions Club de Guaxupé Para a gestão 2005-2006 Diferente das outras instituições O mandato da diretoria dura apenas um ano Neste evento, Deusa do Lar Passou a presidência para o senhor Laís Rodrigues O Lions Club é uma entidade sem fins lucrativos Que presta serviço desinteressado à comunidade Na área educacional, filantrópica e promocional É uma entidade que é preocupada com a cidadania Preocupada principalmente com a infância Que só tem a somar ao trabalho da ação social O nosso maior trabalho é a manutenção, né? Do Instituto de Assistência Social Santa Rita de Cássia Com duas dependências A obra do berço e a creche Santa Rita Então, aqui na obra do berço Nós desenvolvemos um projeto Um encontro quinzenal com as gestantes Onde nós trocamos ideias com elas Ministramos palestras Passamos a nossa experiência De mãe, de avó Para as mocinhas, né? Com carinho Com vontade mesmo de ajudá-las A melhorar a sua vida Dar mais estabilidade E vencer mais os obstáculos Que estão enfrentando no momento A creche Santa Rita é uma obra permanente do Lions Qual é a participação do Lions No trabalho realizado pela creche? A diretoria da creche é do Lions Club Então, a presidente, no nosso caso a Marilena, né? Faz um trabalho bonito lá, forte A tesoureira, secretária Toda uma equipe Além dos sócios e das domadoras Que colaboram sempre nas promoções A gente está sempre preocupada com a educação Com a saúde das crianças, né? E levando pessoas à creche Para levar a sua sabedoria Para melhorar o trabalho com famílias E com as crianças O trabalho com as gestantes A gente faz aqui na sede do Lions E nós nos reunimos com elas quinzenalmente E cadastramos todas elas Estimulamos a ida ao médico Fazer um pré-natal bem feito Estimulamos a tratar dos dentes Cuidar bem da saúde bucal, né? Se preocuparem com isto Então a gente faz campanha Do sorriso bonito Faz sorteio de brindes E sempre com palestras educativas O Lions Club de Gostepé É uma entidade filantrópica Que desenvolve trabalhos sociais Os projetos são o seguinte Nós temos que continuar Os que estão em andamento E alguma coisa a mais que aparecer Que a gente puder dar continuidade É o que nós vamos fazer No momento não tem nada assim Pronto para ser feito Nós temos que dar continuidade No que vem vindo Da gestão passada O trabalho que a gente vai procurar fazer É continuar com o trabalho Que a gente faz com a obra do berço Que é no Instituto Santa Rita Que é a sede aqui E a creche Santa Rita Que está localizada lá na Vila Campanha Que é um trabalho também do Lions Club E a gente vai reunir essa próxima semana E a gente tem que ter alguma coisa Já em vista diferenciada Mas que sempre vai ser em função De ajudar a comunidade A prioridade seria só melhorar Melhorar quanto mais puder Porque no momento que se encontra A gente É colaboração com a creche E com o que mais que podia ser A creche é a nossa menina dos olhos Então esse trabalho é um trabalho Que a gente vai a fundo com ele Então é a nossa prioridade realmente É continuar com a creche Melhorando cada vez mais Porque ela realmente precisa De um trabalho assim constante Lá na creche a gente tem vários projetos Ampliação Atividades variadas com as crianças Que a gente está A biblioteca que a gente está Foi começada agora Mas a gente vai continuar Com esse trabalho mais intensificado E aulas diversificadas para as crianças Isso aí já está mesmo no nosso plano A Agência Nacional de Telecomunicações Anatel Poderá autorizar nesta semana O aumento anual da cesta de telefonia fixa Que inclui habilitação Assinatura mensal e ligações O reajuste da cesta Deverá ficar em torno de 7,30% Pelos contratos Um dos itens da cesta Pode subir até 9 pontos percentuais Acima da inflação Normalmente As empresas aumentam A assinatura mensal Podendo subir cerca de 16% Confira a previsão do tempo Para Guaxupé A seguida As montagens da 31ª Expo Agro de Guaxupé Drogaria Guaxupé Drogaria Guaxupé 18 anos Orgulho de ser guaxupiana Em primeiro lugar o atendimento Se a gente pede para levar em casa Eles levam na hora É muito bom comprar aqui Pelo carinho que a gente tem Sou muito bem atendida O preço deles ajuda muito A mesma coisa com a família A Drogaria Guaxupé Está com novas instalações Completa linha de medicamentos E perfumaria E atendimento personalizado Venha nos fazer uma visita Vem aí Expo Agro 2005 De 1º a 10 de julho Em Guaxupé Dia 1º Titãs Dia 2 Jota Quest Dia 3 Guilherme e Santiago Dia 7 Início do Guaxupé Rodeio Festival E show com Edson Newton Dia 8 Bruno e Marrone Dia 9 17 Camargo e Luciano Dia 10 Grande final do rodeio E show com Ira Venha para Expo Agro de Guaxupé Apoio Teleming celular E Volkswagen 53ª Exposição Nacional De Orquídeas e Plantas Ornamentais De 15 a 17 de julho No Clube Guaxupé Sexta-feira dia 15 Às 20h30 A abertura oficial Com a presença do patrono Deputado Federal Geraldo Tadeu E apresentação da Rainha das Orquídeas 2005 Fernanda Andrade Coelho dos Santos Participação da Corporação Musical Santa Cecília Sábado e domingo Exposição aberta ao público 53ª Exposição Nacional de Orquídeas e Plantas Plantas Ornamentais Realização Núcleo de Orquidófilos de Guaxupé Apoio Prefeitura Municipal Caob e Clube Guaxupé Se você quer passar bons momentos Saboreando um gostoso cafezinho Pão de queijo saindo do forno E ainda levar pra casa os melhores livros Tem que ir agora pra Livraria e Cafeteria Café e Cultura Além do ambiente agradável para o seu lanche A Café e Cultura oferece livros de escritores de Guaxupé Direito, Infanto Juvenil, Religiosos, Lançamentos e os mais vendidos do Brasil Para facilitar e dar mais sabor à sua vida Café e Cultura, a melhor combinação Já começou o Arraiá do São João Supermercados A maior festança de ofertas da cidade Nesta terça da feira e da carne Confira Frango congelado, rei ou nova 1,69 o quilo Feito de frango, rei ou nova 2,18 o quilo Coxa de frango, rei ou nova 2,05 o quilo Costela bovina, 2,98 o quilo Alcatra, 6,98 o quilo Pernil sem osso, 5,55 o quilo São João Supermercados Neste final de semana, começaram as montagens da área de shows da Expo Agro Que acontecerá a partir de 1º de julho A montagem da estrutura onde acontecerão os shows da Expo Agro Começou na semana do dia 20 de junho A área será ampliada para oferecer mais conforto e segurança ao público Tanto nos camarotes quanto na arena Realmente este ano estamos adiantados E a festa está adiantada A festa vendeu tudo, liquidou tudo Estamos só vendendo agora os ingressos antecipados E não tenho dúvida nenhuma Este ano, como todos os anos, um sucesso absoluto Aqui no camarote incluímos mais uma fileira de camarote A quinta fileira Na arquibancada estamos fazendo um fechamento por baixo Dando maior segurança a toda a arquibancada Para que o público não entre debaixo da arquibancada A cobertura dos camarotes estamos modificando Em vez de pirâmide estamos fazendo chapéu de bruxa A frente do palco em toda a estrutura de alumínio Com o nome do rodeio na testeira do palco Então muita novidade Ampliamos um pouco mais a arquibancada, a arena Estamos cada vez aumentando mais Para que o nosso público possa ter maior prazer, mais satisfação Para que a Expo Agro recolha todo mundo Como sempre recolheu, esse público cordeiro organizado de Goxipé e toda a região Para que venha e possa ter belos shows, divertimento E todas as noites com muita alegria Mas na realidade a modificação é mais em termos plásticos do que estrutural Mais em beleza, mais em organização do que em tamanho, do que em proporções Mas de qualquer forma estamos crescendo um pouco mais em tamanho em toda a estrutura E vamos deixar esse ano um evento mais bonito Sem faixa, sem pinturas Somente com luminoso, com plotters Dando uma estrutura plástica muito mais bonita a festa para esse ano Representantes em Goxipé do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental E de Valorização do Magistério, o Fundef Estiveram reunidos nessa segunda tarde Com a Secretaria de Educação para discutir denúncia anônima Sobre um suposto esquema de desvio de verbas na educação municipal O que a senhora tem a dizer a respeito das acusações de desvio de verbas do Fundef E pagamento superfaturado de alguns professores Bem, boa noite a todos O que eu tenho a dizer é que está havendo uma grande distorção dos fatos E com relação a denúncia anônima O Conselho do Fundef está apurando Qual o parecer do Fundef? O Conselho do Fundef, composto por vários elementos Da sociedade, das escolas, pais de alunos Eles estão analisando e ainda não tem o resultado Eles estão analisando, não tem como adiantar O resultado é um só E está sendo analisado O Fundef recebeu denúncias de que havia irregularidades na educação em algumas escolas Onde professores estariam recebendo dobras indevidas Ou seja, sem trabalhar eles estariam recebendo e devolvendo esse dinheiro para as diretoras Então nós recebemos essa denúncia E imediatamente protocolamos documentos na prefeitura Solicitando informações sobre a folha de pagamento e o controle de ponto E a prefeitura nos forneceu esses documentos e agora nós estamos analisando Então nós recebemos os documentos Nós ouvimos a diretora, as professoras citadas na denúncia E estamos aguardando para emitir o parecer Porque são muitos documentos que a gente tem que analisar Então faz 10 dias mais ou menos que foi feita essa denúncia Então nós estamos analisando os documentos Porque são, como citaram todas as escolas São mais de 200 professores Então a gente tem que analisar documento por documento Para emitir um parecer A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei Que permite o uso de fundo de financiamento ao estudante do ensino superior FIES Por estudantes de pós-graduação Atualmente, o FIES só subsidia cursos de graduação Em instituições de ensino superior particulares 312 mil alunos são beneficiados pelo programa Administrado pelo Ministério da Educação O orçamento do fundo deste ano é de 1 bilhão 600 milhões de reais A seguir, confira o resultado do campeonato de futebol de campo sub-17 Atenção consumidor Ao procurar a farmácia de manipulação Queiroz Além de receber um atendimento personalizado e diferenciado Você estará recebendo um produto comprovadamente de qualidade Farmácia de manipulação Queiroz A única da região certificada com o ISO 9001 Qualidade Nosso grande diferencial Orgulho para nós E segurança para você Sua saúde com um Q a mais Q de qualidade Q de Queiroz Seja ISO você também Disque 35515520 Avenida Conde Ribeiro do Vale 395 No centro de Guaxupé Vem aí Expo Agro 2005 De 1º a 10 de julho em Guaxupé Dia 1º Titãs Dia 2º Jota Quest Dia 3º Guilherme e Sandiago Dia 7º início do Guaxupé Rodeio Festival E show com Edson Newton Dia 8º Bruno e Marrone Dia 9º Zezé de Camargo e Luciano Dia 10º grande final do rodeio E show com Ira Venha para Expo Agro de Guaxupé Apoio TeleMig, Celular e Volkswagen Já começou o Arraiá do São João Supermercados A maior festança de ofertas da cidade Nesta terça da feira e da carne Confira Frango congelado Rei ou Nova 1,69 o quilo Feito de frango Rei ou Nova 2,18 o quilo Coxa de frango Rei ou Nova 2,05 o quilo Costela bovina 2,98 o quilo Alcatra 6,98 o quilo Pernil dianteiro com osso 4,40 o quilo Pernil sem osso 5,55 o quilo São João Supermercados O prefixo do telefone da Assembleia de Minas mudou Não é mais 3290 2108 Este é o novo prefixo da Assembleia Legislativa Basta discar o novo prefixo Mantendo os quatro últimos números do setor Ou gabinete que pretende falar Para quem está no interior do estado O procedimento também é simples Vale lembrar que primeiro discamos o código da operadora que você escolheu O código de Belo Horizonte 31 E aí sim discamos o novo prefixo 2108 e o ramal que você quer falar Assembleia de Minas Facilitando ainda mais a nossa comunicação com você Final de semana agitado com mais uma etapa do campeonato de futebol de campo da categoria sub-17 Neste sábado, 25 de junho Aconteceu a terceira rodada do campeonato sub-17 municipal A Associação Atlética Parque dos Municípios Venceu o Giro Quente Esporte Clube por 2 a 1 no campo do Planalto O jogo entre Jardim Armindo e Guaxupeca Altrim Clube no estádio municipal Terminou empatado em 1 a 1 E no Parque Mojiana aconteceu uma goleada do Sociedade Recreativa Planaltinho Por 7 a 0 no Esporte Clube Mojiana Comerciantes da Travessa João Cruvinel realizaram festa junina no sábado Para aumentar o movimento das lojas Os lojistas da Travessa João Cruvinel realizaram neste sábado, 25 de junho Uma festa junina na rua em parceria com a Associação Comércio e Indústria de Guaxupé O objetivo da festa é integrar os comerciantes da rua E consequentemente movimentar o comércio local Qual o motivo e de quem foi a iniciativa da realização da festa? A iniciativa foi da moça da farmácia Granos Que comunicou com todo mundo E resolveu de última hora fazer um evento Em comemoração ao dia de São João É o primeiro ano que a gente realiza Pretendemos continuar Todo Natal a gente se junta e faz Agora nós vamos começar a fazer em outras datas Geralmente as festas juninas são feitas à noite Por que essa foi feita durante o dia? Porque o comércio está aberto E nós queremos trazer o movimento para as lojas Além da comemoração ser durante o dia Quais as outras novidades e as atrações da festa? Nós contratamos os carrinhos de pipoca O algodão doce que agrada as crianças E estamos dando mais descontos Fazendo novidades A qual santo a festa é dedicada? São João Eu conversei com todos os comerciantes da Travessa Eles acharam a ideia ótima E a gente está fazendo mesmo para ter uma integração entre os comerciantes A gente já faz no Natal um evento com promoções E a gente teve a ideia Eu tive a ideia Passei para eles E a gente se reuniu para fazer uma integração dos comerciantes E também para melhorar o comércio na rua Para incentivar mais o comércio Para trazer a gente Para mais vendas Aqui está meio parado A gente está tentando agitar mais o comércio É uma coisa diferente Porque o pessoal nunca, pelo menos aqui, nesse pedacinho, nunca teve isso Então é uma coisa diferente Para o pessoal ver se aconchega mais Mesmo com o frio da manhã de sábado Muitas pessoas prestigiaram o evento A rua foi decorada com bandeirinhas Além de quentão e pipoca Descontos especiais aos consumidores Bom, muito bom Está mais em conta hoje As coisas estão mais do jeito Uma promoção muito boa, sabe? E está legal, estou achando bom também Esse arraial que o pessoal está promovendo aí Muito importante para as crianças E a gente fica feliz em ver essas coisas Eu estou achando ótimo Principalmente no sábado, né? Que a gente tem mais tempo para fazer as copas Ótimo em todos os pontos É bom para chamar o pessoal, né? Eu acho muito boa Eu acho muito bom Porque assim as pessoas vêm Para aproveitar, para comemorar E também a comprar, né? Que é isso que o comércio quer Muitos consumidores gostariam Que o comércio de Guaxupé Abrisse suas portas Também nas tardes de sábado Eu acho importante Pois como o pessoal A maioria trabalha Quem faz compras Geralmente trabalha Durante a semana Então o sábado É o dia que eles têm Para aproveitar Para fazer as compras mesmo Eu acho ótimo Porque as pessoas que trabalham Que moram em roça No sítio Não tem tempo Para fazer compras Durante a semana Na tarde você está liberada Para fazer as compras Fazer pesquisa Ver onde está mais barato Onde está melhor Porque eu acho excelente Eu mesma não tenho tempo Para fazer durante a semana Então a senhora Usa o sábado à tarde Para fazer as suas compras Uso, uso sim Muito Para mim é onde eu preciso ir Numa loja ou outra Porque a gente às vezes Não dá tempo Aí domingo Tudo fechado Você trabalha de segunda a sábado Eu acho excelente mesmo Tem que continuar fechando Seis horas A gente que não tem hora Para sair para comprar Eu acho uma boa Porque o tempo da gente É muito curto Eu acho legal Qual é o melhor dia Para a senhora realizar As suas compras? Seria no sábado mesmo Depois do almoço Depois da uma Como a gente trabalha Eu acho ótimo Fica animada Comércio fechar aberto Acho que anima mais a cidade Eu acho ótimo Eu acho ótimo Porque para quem não trabalha É muito difícil Vim correndo Não dá tempo De escolher bem Eu acho que seria muito bom E aproveitando também a crise Então mais um horário Para o pessoal Consumir Qual o melhor dia Para a senhora realizar As suas compras? Sábado A seguir As festas juninas Das escolas E outras instituições De Guaxupé Já começou O Arraiá Do São João Supermercados A maior festança De ofertas da cidade Nesta terça Da feira e da carne Confira Frango congelado Rei ou nova 1,69 o quilo Feito de frango Rei ou nova 2,18 o quilo Coxa de frango Rei ou nova 2,05 o quilo Costela bovina 2,98 o quilo Alcatra 6,98 o quilo Pernil dianteiro Com osso 4,40 o quilo Pernil sem osso 5,55 o quilo São João Supermercados Tchau! 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 Música Estamos no restaurante Cesáreos, em Muzambinhos, inaugurado há um ano e oito meses, que nesse pequeno intervalo de tempo já conquistou um público fiel, não só da cidade, como de toda a região. É um ponto primordial vir aqui no Cesáreos, sempre. O som ao vivo, sempre tem uma novidade diferente, legal, eles são atenciosos com isso, a comida também é muito boa, as sobremesas, então, fantásticas. A comida é excelente, comida é excelente, o ambiente é muito agradável, é um lugar muito gostoso para se ver. O motivo do grande sucesso é um atendimento diferenciado, uma cozinha inovadora, que era só encontrada antigamente nas grandes capitais, nos grandes centros, nós tínhamos um chefe de cozinha, a estrutura da casa foi inovadora na região, por isso que a gente está com um grande sucesso. Nós estávamos meio sem opção de lazer, né, essa coisa de sair com a família e tal. E essa casa, inaugurada há uns seis, oito meses, veio a preencher essa lacuna. É uma casa muito boa, tem um atendimento muito bom, cardápio bastante variado, é uma casa que oferece um lazer familiar bem gostoso, muito boa. Qual é o prato mais pedido? É o filé almole de jabuticaba, que é um prato do chefe lá, o que ele criou especialmente para casa. Tem pessoas de fora, de São Paulo, Campinas, Curitiba, para comer o prato. Além do prato, você tem um balcão de frios ali, que é uma coisa mais livre, você tem a opção de escolher, é muito bom, tem a coisa do alacarte, tem peixes muito bons. É a primeira vez que você vem até Mozambique? É a primeira vez que estou visitando Mozambique. E o que você está achando da comida dos cesários? Ai, olha, divina, maravilhosa, viu? Um ambiente muito gostoso, muito familiar, estou gostando muito. Nós fizemos um arquiteto do Rio de Janeiro para fazer a decoração da casa. Sempre que estou em Mozambique, é infalível estar aqui presente. Eu gosto aqui, é um lugar muito gostoso, você vem, você encontra os amigos, você encontra a maioria das pessoas da cidade, tem uma comida deliciosa, uma comida gostosa. A noite é uma noite especial, tem música ao vivo. Enfim, é um lugar, na realidade, não é só um ponte daqui de Mozambique, eu acho que é um ponte da região, porque você acaba encontrando gente de Alfenas, de Guaxupé, de Guarané, de Cabo Verde, de Botelhos, todo mundo aqui. 60% Mozambique, 40% região. A carta de vinho deles é muito boa, é muito boa mesmo. Tanto é que eu estou tomando um vinhozinho aqui. Hoje eu estou experimentando uma reserva do Concha e Douro, é muito bom, né? Isso eu recomendo. Tudo é uma delícia, mas o vinho realmente está excelente. No fim de semana sempre tem um som ao vivo, uma MPB, um som mais ambiente. A música é dançada, tem uma canção da região inteira para cá. A casa funciona de quarta a domingo, das 20h até o último cliente, e aos domingos para almoço. Vem aí, Expo Agro 2005, de 1º a 10 de julho em Guaxupé. Dia 1º, Titãs. Dia 2, Jota Quest. Dia 3, Guilherme e Santiago. Dia 7, início do Guaxupé Rodeio Festival. E show com Edson Newton. Dia 8, Bruno e Marrone. Dia 9, Zezé de Camargo e Luciano. Dia 10, grande final do roteio. E show com Ira. Venha para a Expo Agro de Guaxupé. Apoio, Telemig, celular e Volkswagen. A Assembleia de Minas está fazendo 170 anos. Durante todo esse tempo o Brasil mudou, ficou muito melhor. Veio a democracia que trouxe o voto direto, a participação popular. Veio a mudança de mentalidade que trouxe a consciência da cidadania. Tudo isso faz parte da história da Assembleia. Sempre pronta para ouvir e ser a porta-voz da população. 170 anos da Assembleia de Minas. Você faz parte desta história. Se você quer passar bons momentos saboreando um gostoso cafezinho, pão de queijo saindo do forno e ainda levar para casa os melhores livros, tem que ir agora para a livraria e cafeteria Café e Cultura. Além do ambiente agradável para o seu lanche, a Café e Cultura oferece livros de escritores de guaxupé, direito, infanto juvenil, religiosos, lançamentos e os mais vendidos do Brasil. Para facilitar e dar mais sabor à sua vida, Café e Cultura, a melhor combinação. Drogaria Guaxupé, 18 anos. A drogaria Guaxupé está com novas instalações, completa linha de medicamentos e perfumaria e atendimento personalizado. Venha nos fazer uma visita. Em Guaxupé, as tradicionais festas juninas foram comemoradas com muita animação. No último final de semana aconteceu em Guaxupé várias festas juninas, animando o final de semana dos guaxupianos. A festa junina da Escola Municipal Delfim Moreira aconteceu na última sexta-feira, dia de São João, e foi bastante animada. Muita dança, muita comida gostosa e muita alegria e animação. Tivemos apoio da comunidade escolar, dos pais, que nos ajudaram com prendas, com mussarela, com carne. Tivemos apoio do comércio, que nos ajudou com pão. Os pais doaram as prendas da barraca da pesca, fizeram doações para a compra de carne, para a barraca do espeto, para o quibe, para a mussarela. Sem eles não é possível fazer a festa. As novidades é o carinho que a gente sempre dispensou para as crianças, né? Isso não é novidade de jeito nenhum, mas é o look novo das professoras. Todo mundo se empenhou em estar apresentando uma festa bonita, recebendo bem os familiares. E também esse ano nós temos o restaurante da escola. O restaurante da escola foi preparado para o maior conforto da família e também a distribuição da festa, né? A distribuição esse ano é dentro do restaurante e duas barracas de salgados lá embaixo. Temos o parque também, que é o pula-pula e o tobogã, que é a atração da criançada. Vocês trabalham algum conteúdo pedagógico sobre as festas juninas em sala de aula? Claro. Nesse momento a gente aproveita para estar estudando comidas típicas, a vida simples do pessoal, né? Como que hoje, como era antes e como é agora. Então a gente tem valorizado tudo isso. Na verdade a gente tem feito uma homenagem, uma homenagem muito merecida. Porque a cidade depende deles em tudo. Nós dependemos do meio rural. A quadrilha, coordenada pelas professoras, contou com grande participação dos alunos. As barracas e os brinquedos fizeram grande sucesso com a garotada e pais de alunos. As crianças ajudam a montar a coreografia e eu dou uma mão, elas vão montando e aí eu vou ajudando, finalizando, arrumando alguns passos. Quando elas não conseguem, os passos são muito difíceis, eu vou ajudando, vou arrumando os passos. O que tem de gostoso aqui? Pastel de queijo, carne, pizza, quibe. Aqui na cozinha, né? Lá fora é cachorro quente, canjica, maçã do amor, bolo, torta e um tanto de coisa. Tem espetinho, refrigerante. Aqui tem canjica e maçã do amor. E quem comprar uma maçã do amor ganha um correio elegante. Tudo aqui é gostoso. É torta de coco, torta de fruta, torta de chocolate, tudo, tudo. É muito bom. O que você mais gosta na festa junina? É dos bolos e da maçã do amor. Do pula-pula. Pula-pula. Eu gosto de cachorro quente e bolo. Dançar. De dançar. E você, o que você mais gosta na festa junina? De dançar também. E você? Dançar. Comida. Maçã do amor, delícia. A quadrilha é uma dança francesa que surgiu no final do século XVIII e tem suas raízes nas antigas contradanças inglesas. Ela foi trazida ao Brasil no início do século XIX, passando a ser dançada nos salões da corte e da aristocracia. No arraiá da prefeitura de Guaxupé, organizada pelos funcionários, os noivos foram a secretária da ação social e o chefe de gabinete. Mas a noiva chegou de charrete, bem adequada ao caráter popular que a festa adquiriu nos tempos atuais. Isso é uma confraternização, é um folclore também. Então é pela primeira vez. E é para descontrair mesmo e para mostrar o tanto que a gente é feliz trabalhando aqui. Bel, como é que foi ser noivo hoje na festa junina? Uma experiência marcante na minha vida. Não esquecerei jamais. Qual é o nome da dupla? Gilmuro e Alambrado. E vocês vão fazer um número aqui para os telespectadores da TV Sul. Que música que vocês vão tocar? Amargurado. Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito maguado Que muito sofre por te amar E eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Na escola Dom Inácio, as crianças dançaram quadrilha e animaram a festa A diferença da nossa festa é que essa festa é totalmente dos alunos Ela é feita, ela é realizada Ela é realizada a equipe dos alunos trabalhando Quero agradecer aos pais Pela beleza com o que apresenta Nós temos as músicas folclóricas Trabalhamos com as crianças, o personagem, as características dele, a vida na roça Enfim, tudo isso que é da nossa cultura muito eminentemente mineira Tem de gostos aí na barraca? Tem pão de queijo, tem cachorro quente Tem brigadeiro, tortinha de morango, sei lá, tem muita coisa, beijinho, bolo Pizza, muita pizza Pizza de tudo, de tudo Tem de mussarela, tem de presunto, tem de calabresa O que você mais gosta de uma festa junina? Ah, de tudo Das músicas, das comidas, de tudo Ah, eu gosto da dança, gosto das barraquinhas de doce Do povo que vem, é muito animado E você, o que você mais gosta de uma festa junina? De dançar, de comer, de conversar, tudo Adoro festa junina Ah, eu acho que da festa, das músicas As comidas A festa junina é bom por causa de comida Reúne todo mundo, é bebida aiado, comida é bom Neste mesmo espírito, os moradores do Lar São Vicente Também participaram de um animado forró Pra mim, a emoção é muito grande, viu? Porque já faz bastante ano que eu toco aqui E o gosto Isso é o mais, é pra alegrar os veinhos Que a gente não sabe do dia da renta também, da manhã E possa que venha outro a fazer o que nós faz Nós faz isso ai de coração Pra todos eles ai Só não cobra nada pra vir Nunca cobrei nada e nem cobre Enquanto eu tiver vida Nós vem aqui fazer essa brincadeira aqui É homenagem a São Pedro, São João e Santo Antônio Então a gente faz esse evento Pra homenagear também os velhinhos Tem muito sentido pra eles Essa festa é muito importante E por que não dizer A comunidade também participa E eles gostam Muito A gente pensa que a vaidade tem um limite Não tem não A ilusão, o trato, o modo deles Eles gostam realmente de participação da comunidade O mês de junho é marcado por fogueiras, danças, comidas típicas E muitas bandeirinhas em todo o país Apesar das peculiaridades, as características próprias de cada região brasileira No ginásio poliesportivo aconteceram duas festas juninas No sábado a comemoração do esporte segundo tempo E no domingo dos moradores do Parque das Orquídeas Essa festa ai foi um trabalho de conscientização Que as professoras tiveram com os educandos Que os educandos nossos é criança e adolescente Certo? Então as professoras trabalharam com eles E eles trouxeram coisa de casa A gente conseguiu bastante coisa com a iniciativa privada Certo? Então todo mundo ajudou Porque a Guaxupé, você sabe que é uma cidade Que participa de todos os eventos E sempre colaborando com muita boa vontade Olha, no começo as crianças não queriam participar por vergonha Aí a gente foi trabalhando com as crianças Depois que a gente fez esse trabalho com as crianças Todas elas colaboraram Então eu tenho que agradecer a todo mundo Os pais que vieram Essa festinha na realidade é uma equipe de voluntários Do Parque das Orquídeas Nós fizemos uma experiência menor o ano passado E esse ano a gente quis ampliar um pouquinho Nós convidamos todo o bairro E são voluntários Nós colocamos pescaria para as crianças Cada um trouxe o seu pratinho Nós fizemos pipoca, quentão, chá E também nós vamos ter um binguinho É uma coisa muito simples Só para passar uma horinha Sem fins lucrativos A festa de Campina Grande na Paraíba Atrai milhares de pessoas E disputa com Caruaru em Pernambuco O título de maior São João do Mundo As festas de Guaxupé Não atraem tantos turistas Mas são uma diversão bastante prestigiada pela comunidade O que você mais gosta de uma festa junina? Tudo, a comida, a dança Tudo é divertido Tudo faz parte de uma tradição Quentão é muito bom também As crianças brincando aí Na sala quadrinha Fica tão bonito, né? A TV Sul, em fase de expansão Está selecionando cinegrafista Com experiência em câmera digital Editor não linear e repórter Os interessados deverão encaminhar Seus currículos via internet Para tvsul.com.br Ou para a Rua Dona Delfina 272 Centro, em Guaxupé Entre em contato conosco Pelo telefone 3551-7458 Ou via internet tvsul.com.br Jornal TV Sul De segunda a sábado Às 19h Com reapresentação ao meio-dia Até a próxima edição Transcrição e Legendas Pedro Negri